90% dos terapeutas não tem cacoete terapêutico. Não tem o que? Cacoete terapêutico. O que é isso? O que é isso? É o dom de ser terapeuta. O que o cara faz? O cara vai estudar psicologia porque ele quer se entender. E aí ele já tá formado mesmo, ele começa a atender os outros. É um troco. Mas não é, você vê uma pessoa que tem cacoete terapêutico, aquela pessoa nunca estudou, todo mundo procura ela pra se aconselhar. Nossa, meu, você fala, nossa, eu gosto de conversar com você, você me dá uma visão tão boa, essa pessoa tem cacoete terapêutico. Tá, mas isso é treinável. Treinável, mas já as pessoas nascem com isso, isso também é um dom. Não, eu não acredito em dom, pô. Você não acredita em habilidades pessoais, cada um tem uma habilidade. Mas são... Que podem ser treinadas ou não. Mas são micro predisposições genéticas que são altamente reforçadas pelo ambiente e acabam... E o fato de você não acreditar não quer dizer que é mentira. Sim, mas tipo, mas que justificativa teria pra não ser... Vou te dar um exemplo. ...microdisposições genéticas influenciadas, reforçadas pelo ambiente. Por exemplo? Tem muita cabeleireira que é muito mais psicóloga que muita gente formada. Então, ambiente. Claro, ambiente. Perfeito. Mas ela já tem uma predisposição. Porque se ela for introvertida e não gostar de conversar, ela não vai desenvolver isso. Então, mas essa predisposição é ambiente na infância? Não necessariamente. A extroversão é um genético. Isso já tem um gene isolado. O introvertido, ele é recessivo. Pô, mas o ambiente com certeza é mais importante que o próprio gênito. Ele pode ser treinado. Não sei se é mais importante. Mas você pode ter introvertidos que são treinados bem. Só que o que acontece? Qual é a diferença do introvertido pro extrovertido? É a forma que ele se energiza. Então, às vezes, o cara é bom pra caramba. Ele fala bem. Nossa, ele lida com o público. Você fala, não, esse cara é extrovertido. Não é. Porque aquilo vai sugando ele. Sugando. Então, chega uma hora que ele precisa ficar... Eu tenho um amigo meu que ele é bom pra caramba em vendas. Mas, cara, cada duas horas ele vai pro banheiro da empresa. Ele fala, o pessoal acha que eu devo ser o maior cagão na empresa. Ele fala, eu vou no banheiro, eu me tranco. Suga, bateria social zero. Dez minutos no silêncio, assim. Eu ponho meu fone, não sei o que. Pra recarregar. E eu sou o contrário. Eu também. Cara, você me põe... Eu acordo, quatro e meia da manhã, geralmente, pra treinar. Então, eu acordo, tá todo mundo dormindo em casa. Eu acordo, não gosto que ninguém fala comigo. Tá todo mundo dormindo. Eu vou, escovo meu dente, lavo meu rosto, ganho um pouco mais de energia. Faço um café preto, ganho um pouco mais de energia. Arrumo minhas coisas, ganho um pouco mais de energia. Chego na academia, sério, ponho meu fone. Daqui a pouco, um começa a falar comigo. Daqui a pouco, quando... Daqui a pouco eu tô gritando, ah, não sei o que, na sala de musculação. Quando eu chego no trabalho, mano, dez horas, nove horas da manhã, eu já tô numa energia. Quanto mais pessoas eu vejo, mais minha energia. Eu sou extrovertido. O introvertido, não. O introvertido, você põe ele na frente de um computador, ele fica oito, nove horas, assim, ó. Altamente motivado. Eu, se você me pôr mais que vinte minutos na frente de um computador, cara, eu começo a levantar, eu vou no banheiro, eu tomo água, eu puxo, eu bato papo com o outro do lado, tal. Então, por isso que hoje as grandes empresas, elas fazem teste de personalidade. Porque você, às vezes, eu tinha dois funcionários que eu ia mandar embora. Hoje eu tenho 200 funcionários, eu tenho uma empresa de segurança, tenho dois funcionários que não estavam rendendo que eu ia mandar embora. Outros caras não rendiam de jeito nenhum. E aí, eu não sei porquê, eu resolvi aplicar o teste de personalidade, do nada neles. E eu percebi que o introvertido tava numa função que ele tinha que ficar falando com gente o tempo inteiro. E o extrovertido tava na frente de um computador sem falar com ninguém. O que que eu fiz? Antes de mandar eles embora, eu falei, vou fazer um teste. Troquei esse lugar. Cara, são meus melhores funcionários. Entende? Porque o extrovertido é o rei do foda. Porque o extrovertido fala, 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 e às vezes pensa. O introvertido, ele pensa, 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 e às vezes fala. Então, às vezes, você tá conversando, é o cara quer morrer, a gente que é extrovertido, contar uma história pro introvertido. Cara, meu, caramba, eu cheguei lá e eu fui puta no podcast com fermento, cara, e não sei o que, e eu falei com ele. E aí, meu, e ele falou isso. E aí, você começa a ficar incomodado, você fala assim, pô, será que ele tá chato a minha história e tal? E aí ele fala assim, cara, que legal, eu tô adorando. Continua. Você fala, cara, entende? É, sim, é bizarro. Então, é bizarro. Então, entender, entender as colocações. Então, quando você fala de predisposição genética, concordo com você. Agora, quem tem uma predisposição genética, que aí a gente chamaria de dom, dom por quê? Porque é aleatório, porque não tem como saber quem vem ou não, certo? Não é dom divino, porque eu não acredito em dom divino. Eu acho que é tirar o mérito da pessoa. Mas assim, a pessoa que recebe essa habilidade, que tem essa habilidade e treina, ela vai desenvolver absurdamente. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui atleta de boxe, fui lutador de boxe também, de MMA. E a gente tem um ditado no mundo da luta, que é o esforçado ganhando o talentoso. Porque o talentoso, às vezes, ele começa a ficar preguiçoso, né? Porque é tudo muito fácil pra ele, ele pega as coisas mais fáceis e tal. Mas quando você pega um talentoso esforçado, cara, esse cara são os campeões mundiais. Sim. Eu sou muito amigo do Demi Emaia. Demi Emaia pegou a faixa preta em quatro anos e meio. A média é 12 anos pra pegar. Ele pegou em quatro anos e meio e foi penta campeão mundial na faixa preta. Hoje ele tá aposentado do UFC, você vai na academia dele, ele tem a mesma rotina de treino todos os dias. Quando ele resolveu baixar de peso, ele baixou, foi baixando e ele mantém o peso. Se aparecer uma luta pra ele hoje... Tá pronto. Tá pronto. O cara é regrado. O cara vive pra isso a vida inteira. Então, é o talentoso que juntou com o esforçado. A habilidade que ele tem, às vezes ele mostra a posição, o pessoal fala, não, mas é fácil. Eu falo, é fácil vendo ele fazer. Vai fazer. Entendeu? Então, é isso. E o terapeuta também é assim. Então, qual o problema? Hoje é muito difícil, nem todos os terapeutas têm caco eixo terapêutico. Entende? Tem muitos que são esforçados. Aí, entra a questão de empatia. Às vezes você se dá bem com a pessoa. Freud dizia que o psicólogo só vai com o paciente até onde ele mesmo foi. Então, depende muito. Às vezes o terapeuta é muito bom pra você. Mas pra outra pessoa, uma experiência de vida dela é diferente. Então, por exemplo... Até pelo transtorno que a pessoa tem. Mais um exemplo. Você é novo. Você tem 28 anos. Você é casado? Não. Não é casado. Tem filhos? Não. Também não tem filhos, certo? Chega uma mulher de 45 anos com dois filhos adolescentes, largada pelo ex-marido. Você pode ajudar ela como psicólogo? Pode. Tecnicamente. Mas, cara, você que nunca foi casado, que nunca teve filho, que nunca passou por uma separação, a sua capacidade de ajudar é limitada, comparado se ela for pegar uma outra terapeuta que foi casada há muitos anos, que tem filho, que já separou. Mas isso porque não é um método científico. Não, mas isso eu tô falando de psicologia, não tô falando de psicanálise. Cara, mas é que quando tu põe num método, tipo assim, tu vai pegar a terapia cognitivo comportamental. Pra cada problema, tu vai ter uma abordagem, que já foi replicada milhares de vezes e tem evidência de melhora. Então ela vai pegar, tá, mas qual que é a dificuldade que essa pessoa tem? Pô, é o sono? É a rotina? É a influência biológica? É a influência comportamental? Vamos caminhar por ali pra poder solucionar. Então não depende da experiência do psicólogo, depende da experiência dele no método. Não, óbvio que ele tem que ter experiência. Não, cara, mas é isso que, olha só. Mas depende muito menos. Mas é que você vai ter a percepção pra ajudar melhor. Olha só, ouvindo um podcast, você fala que tem TDAH. Certo? Mas eu não tenho. Foi mudado o diagnóstico. Foi mudado o diagnóstico. Beleza. Infelizmente. Piorou. Piorou. Não quer falar? Não, eu já falei abertamente. Bipolaridade tipo 2. Ah, ok. Cara, perfeito. Eu tenho uma convivência muito forte com o bipolar. Eu tenho uma tia que infelizmente faleceu há uns 4 meses e fazia anos que eu cuidava dela. Só que ela morava sozinha e a família inteira renegou por quê? Porque como ela tinha acessos a vida inteira, ninguém sabia. Ah, ela é mal agradecida, ela não sei o quê. Só que ela alucinava num grau forte. Então, tipo assim, eu já tive que tirar ela do meio da Cracolândia várias vezes, porque ela morava lá perto, saia correndo que eu queria matar ela. Ela alucinava, eu tinha que internar ela, tomava... Meu, aqueles puta mata leão, ficava meses internada e tal. Então, assim, é muito diferente. E olha, eu já estudava, cara. Eu estudei psicologia há muitos anos, estudei psicanálise há muitos anos, mas quando eu tinha todo o conhecimento teórico, quando eu comecei a lidar com a minha tia. Mas quando você convive... Ah, é outra parada. É outra parada. Entende? Então, olha só, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que claro que a metodologia é importante. É óbvio. Cara, eu sou professor. Se eu falasse, eu seria um idiota. Se eu falasse que não. Se eu desvalidasse a metodologia científica. Ela é muito importante. Porém, até ela, ela vai ser limitada de acordo com o terapeuta. Entende? A gente só vai até onde a gente conseguiu ir. Tanto que tem paciente, por exemplo, que chega pra mim, e eu chego e falo assim, cara, vou te indicar um amigo meu, porque eu acho que esse cara vai te atender melhor. Entende? Eu particularmente... Pelo estilo do cara, a história e tal. Por tudo. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.